Salve, salve, rapaziada. Tudo beleza com vocês? Bruno Barra começando aqui, ó, mais um vídeo no canal. Vou dar mais uma assoprada aí. Porra! Vamos! Eu acho que a galera até aqui conseguiu ver o barulho do vento, mano, mas é isso aí. Galera, estamos aqui trabalhando o carro, peças pintadas, o Pablo já começou a montar, olha que chique, olha que chique. Agregado, já pintadinho, as barrinhas também já pintadinho, olha ali. Caralho, esse carro vai ficar um luxo. Vai ficar um luxo. Suspente no lugar já, disco de freio, pinça também já no lugar. O que eu dou agora é de pintar essas pinças aqui, estão merecendo o mesmo talento. Isso aqui não pintamos no spray, pra vocês entenderem a diferença. Ah, é, muita gente sempre falava quando eu pintava de spray, não, pinta no, né, na pistola e tudo mais. E eu nunca entendia, porque, né, o pessoal falava isso, que realmente, mano. O acabamento de um verniz profissional, automotivo, não se compara. Um verniz normal, sprayzinho, tu faz isso aqui, ó, fica a marca dos dedos. Então, aprendi a lição, demorou um pouquinho, mas é isso aí. E o legal, galera, que é essa pintura aqui, ó, vou tentar mostrar pra vocês. Ela tem uns brilhos. Isso aqui no sol, mano, esse azul no sol é muito bonito, galera. Sério, ficou muito, muito top. Finalizei também aqui a Best Bar, a pintura, né. Olha só como é que ficou legal também. Pintura da Best Bar, olha só. Chique demais. Top, rapaziada. As peças da suspensão também já estão aqui, ó, pintadinha. Olha que legal. Não, caprichei, galera, caprichei. E o Z vai receber esse mesmo talento. Vai ficar tudo nesse padrão, rapaziada. Vou pintar tudo. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, essa sujeirada, essas coisas feias, vai ficar tudo no padrão do S15. A verdade é que eu tô usando meio que o S15 de cobaia. Tô fazendo vários testes no carro. O que funcionar, o que der certo, a gente vai implantar no Z. Agora tem que tomar cuidado pra não arranhar minhas peças, hein. Aí, aí gostei, agora gostei. É isso aí. Padrão, Bruno Barra. É isso aí. Aí. Encaixar ali. Vai arranhar minhas peças, viu. Tá tudo bonitinho, pintadinho. Tomar cuidado agora, hein. Aí, rapaziada. Tá lentinho aqui. Tá no capricho. Caixa de direção também pintadinha. Esperando secar agora. Olha só, coisa... Não tem uma peça aqui, seu Pablo, que você vai botar nesse carro que vai ficar feio. Como é que tá essa barra de extorsão? Pintal, né? Tem uns aralos aí. Ou. Sente esse cheiro. O que foi, cara? O que foi, Paulo? O que aconteceu? Cheio de gasolina, ó. Cheio de gasolina, cara. Ali, ó. Gasolina, ali, ó. Tá tomando a gasolina? Tá comendo a gasolina? Ah, tinha que ir embora. Parar. Eu cheguei primeiro aqui, tá? Hã? Cheguei primeiro. Aonde? Aqui no boxe. Quando? Hoje? Não, não. Em 2017. Eu fiz o boxe aqui e eu... Na, 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 na. Na, 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 na. Eu te convidei pra vir... Ah, ó, o Pablo. Vai mentir agora? Tu sabe disso, Pablo? Vai mentir agora. Pablo, o que que tu acha? Que eu tô errado ou que eu tô certo? Não vamos me meter nessa briga. Pablo, o que que tu acha que eu tô certo ou que eu tô errado? Lembra quem paga teu salário. Lembra que a gente trouxe aqui, ele trouxe ele aqui. Ai, meu Deus, o Marcelo, o Marcelo... É, doutor, tu percebeu? O quê? Tu percebeu quanto que eu te ajudo? Um vídeo próprio. Boxe, é, Pablo, coisas emprestadas, ferramentas. O boxe era eu, o Dapper, o Tic e tudo é bem? Eu não lembro, era tudo é bem? Eu fiz o boxe com o Geraldo e convidei você e o Dapper. Ah, então obrigado, então. Show. Tá bem, obrigado. Valeu, valeu. O Pablo é... O Pablo é o Pablo, né? É, eu não me meto. Não fez, eu não cheguei. Então, Pablo, agora a gente já esqueceu esse assunto ali da catinha. Ei, eu acho que isso aqui... Tá ainda, vem pegar. Não, não, não. Vai limpo aqui, tá melhor. Ei, eu acho que precisa pintar isso aqui também, cara. Olha só. Eu acho que eu vou dar mais uma pintadinha. Só que vai ter que dar uma lixada nisso aqui primeiro. Tá, deixando. Vou dar uma lixadinha. Já vou pintar, mano. Aqui não passa nada, rapaziada. Vamos pintar, vou mostrar como é que tá ficando aqui, ó. A verdade é que eu acabei de mostrar, né? Cara, mas é que ficou muito bonito. Olha só. Olha que chique. Olha ali, olha ali. Ó, bonito demais. Essa expressão. O que é que eu pinto que não é bom? Não me entendi, né? Não ia ter sido uma piadinha interna. Aí, então vamos lá. Vamos trabalhar aqui que eu tenho coisa pra fazer ainda também. Galera. O Abrito já colocou a caixa aqui pra ver como é que ela ficou. Olha que bonita que ela ficou, mano. Eu vou envernizar ainda, tá? Só pra vocês terem ligado. Ô, Pablo, vai dar certo aqui os bracinhos? Não, né? Vai ficar curto, né? Tem de nada, mas tudo bem. É, eu acho que vai ficar curto porque a gente alongou aqui agora, né, rapaziada? A gente alongou aqui, ó. E aí esse bracinho não vai mais chegar aqui. Eu já tinha trocado uma vez. Acho que não vai dar certo, né? Não tem como dar certo na verdade. Mas eu tô vendo com o caso da outra peça aqui. Ver se ele tem um... Então, mas ele vai precisar com a mesma rosca, né? Sim, sim. Tem que ser com a mesma rosca. Isso aí que foi difícil. Eu lembro que eu comprei série de Honda CR-V. Mas, enfim, aqui tá tudo certo. Beleza. Agora nós temos um problema aqui, galera. Olha só. Olha a cagada. Vocês estão vendo essas duas peças? Elas não são iguais. Não, eu sei que não são iguais porque tem isso aqui. Mas eu achava que isso aqui era uma adaptação. Então, olha como é que... Ela tava cortada. Olha só. Toda cortada aqui. Soldada aqui. Ela é reta essa peça, né? Ela foi feita um U praticamente. Isso, ó. Aqui também soldado. Então, tipo assim. Eu não queria usar essa peça porque foi muito judiada. Como eu tinha essa peça nova... Beleza. Fizemos um reforço bonitinho. Porque elas são diferentes, mano. Vocês estão entendendo? Olha só, velho. Elas tem... Não, velho. Esse aqui são os lados opostos. Esse aqui, ó. Furação aqui, ó. Tá vendo? É um pouco mais longa. Um pouco mais distante. E aqui também. É um pouco mais junto. E aqui um pouco mais longe. Por quê? Porque tem uma diferença dessa peça do Silvia S14 e S15. Que no caso é essa preta. E a azul é de S13. É de 180SX, mano. Vocês estão entendendo? Me dei mal, velho. Pô, tava pintadinha, bonitinha. Mas é fácil resolver, né, mano? É fácil resolver. Isso aí é só a gente fazer um furo. No caso, esse furo aqui, ele é mais pra dentro. Batata de resolver. É só a gente furar aqui. Aqui que é o problema. Porque esse furo aqui, ó. Ó, mais ou menos... Seis centímetros e meio. Vai dar bem no limite da peça. Talvez a gente tenha que fazer um reforçozinho. Porque o parafuso, não sei se vai entrar. Vamos ver. Vou levar aqui. Pô, aqui que é a oficina do corno. Só toca a música de corno aqui, cara. Não tem nada a ver que você não. Só toca a música de corno. É Marília Mendonça o dia inteiro, cara. Não aguento mais. Henrique e Juliano. É só eu. Meu Deus, cara. É só eu. É mais apaixonado. Ei, seguinte. Lembra essa pecinha que tu fez pra mim aqui, ó? Meu fio. Reforçado. Olha, olha, olha o que que tá tocando aí, ó. Meu Deus do céu. Precisa refurar aqui uns furos aqui, ó. Não é igual. Tu acredita que essas duas peças não são iguais? Essa aqui é mais nova, essa aqui é mais velha. Não, essa aqui é mais gambiarra, essa aqui é bem fina. Não, não, não. Sim. Eu digo assim, são pra carro diferente. Mas essa aqui é facinho resolver, ó. É só botar aqui. É só medir esse furo aqui. Ah, é, tem que ver a distância, é. Galera, vamos olhar aqui porque temos que analisar. Galera, tava até dando uma analisada na peça que a gente tá olhando aqui. Foi eu que fiz não, hein? Ei, essa soldinha aqui tá top, hein? Ei, o cara, os caras ficavam me zoando quando eu aprendi a soldar, a solda Pig. Pig, Pig. Se a minha solda é a solda Pig, o que que é essa solda, cara? Olha isso aqui, velho, olha isso aqui. Nossa, aqui não tem mais, não tem mais como recuperar isso aqui. Nós vamos ajeitar, vai ter que alongar um pouco. Tá vendo que já, tipo, meio que foi alongado isso aqui também. Sei lá o que que foi feito aqui. Mas vamos ter que fazer um negócio caprichado aqui pra... Olha só, mano, parece que cortaram. Isso é um chiqueiro inteiro, é um chiqueiro inteiro. Meu Deus do céu. Ó, galera, a diferença. A gente vai ter que aumentar essa peça aqui. Tem aqui mais ou menos. Furar aqui bem na... Não, é, solda por cima. E solda na chapa. E aqui é só refazer o furo ali. Aqui atrás. É de boa, tranquilo. Essa parte ali é de fácil. Aqui que é o complicado. Mas vai dar certo. Beira passeada. Todos estamos vendo essa questão. Esse probleminha. Primeiro nosso, primeiro empecilho. Sempre tem empecilho. Sempre tem alguma coisinha no meio do projeto. Eu estou aqui desenhando alguns desenhos, né? Fazendo alguns desenhos do radiador. Dianteiro e traseiro, né? No caso, no Z, a gente usa atrás. Então, eu quero substituir aquela que eu tenho. Pensando agora no aprimoramento, principalmente, das posições das mangueiras. Então, eu quero que vai e volte pelo mesmo lugar. Porque hoje, como é que está? A água, ela vem e ela passa muito perto do escapamento. E, né? Da turbina ali, do coletor de escape. E eu não quero. Eu quero que passe tudo pela admissão, que é uma parte mais fria. Eu não quero ter contato com essa parte quente. Então, vai ficar mais fácil. E aí, vai e volta pelo mesmo lugar. Pelo mesmo canto do carro. No Silvia, no caso, não tem muito segredo. Radiador meio que padrão, na verdade. Pode ir do 1J, a água quente entra por cima do radiador, sai por baixo, sem muito segredo. E eu também estou vendo, galera, para fazer um intercooler novo para o 350Z. Porque hoje, atualmente, eu uso um padrão da Metal Horse. E a entrada e a saída são pelas laterais. Vou mostrar aqui uma foto para vocês aqui, para vocês entenderem. Olha só, galera. Esse intercooler é muito bom da Metal Horse. Só que eles têm modelos meio que padrões, na verdade. Esse aqui é um modelo street, do tamanho grande. Eles têm o tamanho médio, o tamanho pequeno. E também tem o tamanho racing, que daí é comédio 4 polegadas. Esse aqui é comédio 3, a espessura. Me atende bem, funciona perfeitamente. Porém, a tubulação tem que dar uma volta aqui por trás. Está vendo? Porque não tem como eu passar por aqui. O que eu quero fazer é colocar a entrada do ar e a saída por cima. Mais ou menos por aqui. Um vai estar mais inclinado, o outro vai estar mais reto. Essa não é uma ideia nova. É uma ideia que várias pessoas já fizeram, inclusive, com o motor 1 e 2J. E, por acaso, também, essa foto aqui é do Daigo Saito. Projeto novo que ele estava montando, GR86. Então, é basicamente isso. Sem caminhos, sem voltas, sem delays no turbo, sem o lag do turbo. Então, isso aí vai ajudar muito na resposta do acelerador, na resposta do turbo. É isso que eu quero aprimorar agora. Detalhezinhos que a gente vai mexendo, vai mudando e o carro vai ficando mais top. Olha, rapaziada, como é que ficou já com a Best no lugar. Moleque, está bonito demais, hein? Ah, maluco. A gente colocou aqui justamente para ver as posições do intercooler. O intercooler vai ficar aqui na frente ainda, né? No caso do Silvio, o intercooler vai ficar meio que padrão, vai ficar como estava. Ele vai ter que dar a volta por aqui. Olha, tem esse buraco aqui. O original passa por aqui já também, só que aqui foi feito uns recortes já para passar a tubulação maior. O que vai mudar do intercooler do Z para o Silvio? Por que não vai dar para fazer igual? Porque a gente vai ter o radiador aqui. Então, não tem como fazer aquela passagem por causa do radiador. O farol do Silvio também, ele avança bastante, ele vem até aqui. Como eu uso o farol original, isso acaba atrapalhando bastante. Apesar que eu já estou pensando em fazer de fibra esse farol também para não ter problema futuramente de quebrar, bater. Vocês sabem como é que é, né, mano? O prejuio é grande. Então, o intercooler vai ficar aqui. O radiador vai ficar aqui atrás. Também já estou projetando, fazer um radiador personalizado. Caixa de direção já está no lugar, depois a gente vai organizar, como eu falei. É isso aí. O gesto está andando, estou gostando de ver. O carrinho está ficando da hora. Vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o Silvio do Jatobá. E ele também tem um intercooler. Mesmo esquema. Vem para o fora, passa pela logarina, vai ali por trás. Mesmo esquema, porque é muito apertadinho. A parte interna do Silvio é quase 10 centímetros mais estreita que a do Z. Então, acaba ficando muito apertado para fazer esse esquema de passar por cima. Bem, rapaziada, eu vou finalizar o vídeo por aqui. É isso aí, não esqueça de deixar o like. Finalizar? Finalizar. Finalizar o vídeo, entendeu? Tu está com problema nos ouvidos. Eu falei certo, não falei, galera? Bem, rapaziada, eu vou finalizar o vídeo. Bem, rapaziada, eu vou finalizar o vídeo. Vou finalizar o vídeo. Vou finalizar o vídeo, então. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Tamo junto, então é nóis. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.